Boa tarde, meu nome é Maria Anunciada, eu estou gravando para agradecer ao Sr. Robson, a Juliana, que me deram uma grande força, me ajudaram com a ONG aqui, os veterinários vieram na minha casa, resgataram a minha gatinha, olha, operaram, graças a Deus ela chegou agora, eu tive essa grande doação aqui de ração, eu só tenho que agradecer, muito obrigada, obrigada a força que eu tive, o nome de lá é da ONG Canto da Terra, em Santana, a castração é gratuita, é só entrar em contato, eu tenho muito que agradecer, muito que agradecer mesmo, Deus abençoe, muito obrigada ao Sr. Robson do Jardim Peri, muito obrigada por tudo. Até logo!